A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli A gente já está aqui com o boneco erguido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a gente queria convocar vocês Para vir hoje aqui para o Albert Einstein Às 19h Para uma vigília Às 19h todos estaremos aqui na frente Cantando o hino nacional Rezando um Pai Nosso Em silêncio, com tranquilidade Mas está aqui ó, Bolsonaro Está aqui conosco O povo está aqui presente Nós estamos com ele Nós continuaremos com ele Vigiando pela saúde dele Orando pela saúde dele A CIDADE NO BRASIL Como herói do prato reclubante Que o sol e liberdade Raios múlidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Se o Senhor Dessa igualdade Você tem que ir O Bolsonaro sem coragem de falar a verdade Estamos com ele, não vamos recuar E não vamos entregar o Brasil Somos Néstor Bolsonaro Somos Néstor Bolsonaro A nossa comunidade raios Que apoiamos os cães do Bolsonaro Desejamos o forte debate Que faça negócio com o mundo todo Que saia do céu Que ficado seja o vosso nome Venha a nós o vosso rei Seja sempre a vossa vontade Que pratique sim O livre do pescado Estaremos sempre com ele Com força Bolsonaro Muita força O presidente Seja patriota